Com a minha nas Índias, é um oferecimento do Sofá Kama Sutra Tabajara. Comprando sensacional e oriental Sofá Kama Sutra Tabajara, sua vida sexual vai ficar mais quente que verão em Calcutá. Puxa, amor, depois que você comprou esse Sofá Kama Sutra Tabajara, você ficou que nem político brasileiro. Tiki, 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 muda de posição com uma facilidade. E cada posição é uma sacanagem diferente. Harebaba. Harebaba. Mas não olha. A pimenta hoje mesmo a sua vida sexual com o Sofá Kama Sutra Tabajara. Mais um produto erótico e exótico das...